Como cometer um crime e responder o processo em liberdade? Meu nome é Renan Faraz, sou advogado criminalista e eu vou ensinar você a responder o processo solto mesmo tendo cometido o delito. Veja, a Constituição Federal vai dizer que você só vai ser preso depois de uma sentença penal transitada em julgado ou em flagrante delito, que vai ter depois audiência de custódia, que vai ou mandar para prisão preventiva ou liberar você numa liberdade provisória. E também transgressão militar, que é outro assunto, outro vídeo. Seguindo, você vai ter, mesmo cometido o delito, o direito de responder solto. Virou padrão, parece que hoje você cometeu o delito, você vai ser preso preventivamente, mas não é isso que a lei prevê. A prisão preventiva deveria ser a última rácio. Tem que ter preenchido os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para que você responda o processo preso. E quais são esses requisitos? Qual é a técnica que o advogado tem que usar para você ficar solto o processo inteiro? Vou dizer. Ele vai ter que dizer que os requisitos não estão presentes. Então, é taxativo. Está lá no artigo 312. O primeiro é, para manutenção da ordem pública. Prova que o seu delito não tem uma comoção social, que as pessoas estão pouco se importando se você responde preso ou solto, que tudo bem você ficar solto, não vai causar uma comoção pública. Segunda questão, ordem econômica. Supondo que você cometeu um delito empresarial, sua empresa cometeu um desfalque, e você, através da empresa, usa isso para atrapalhar todo o sistema financeiro. Nesse caso, então, você pode dizer para o juiz que você vai ficar longe do seu escritório, da sua empresa, e por isso você pode ficar solto. E comprova que você não vai ficar lá. Mostra que você vai ficar na cidade do vizinho, morrando com a sua mãe, e fica por lá, e você não vai ficar preso. Terceiro requisito, pela conveniência da instrução criminal. O que significa isso? Poxa, Renan, eu acho que se o cara estiver solto, ele vai começar a ameaçar a testemunha, ameaçar a vítima, ele pode querer destruir provas, e isso vai ser muito ruim. Prove que ele não vai fazer isso. Mostre que ele é uma pessoa de boa índole, que ele tem bons antecedentes, declarações abonatórias de pessoas que conhecem ele. Existem instrumentos para mostrar que ele não vai fazer isso. E por fim, risco da não aplicação da lei penal. Ou seja, ele vai fugir, não vai responder o processo criminal, e a gente não vai poder condenar ele se eventualmente ele for, não vai poder aplicar a pena. Mostra que ele não vai fugir, mostra que ele tem residência fixa, mostra que ele é um cara trabalhador, tem carteira assinada, entrega no cartório o passaporte dele, e mostra boa fé. Esse é o caminho para você responder o processo inteiro solto, mesmo tendo cometido o delito. Fica a dica, segue o meu perfil para mais.